Olá, mais um boletim de notícias com os seguintes destaques. Um dos principais aeroportos do Japão tem queda de passageiros em quase 100%. O castelo de Guifo reabre as suas portas com medidas rigorosas devido ao coronavírus. E um zoológico de Shizuoka encontrou uma maneira divertida para se adaptar ao distanciamento social. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva em nosso canal no YouTube e acompanhe as principais reportagens do Japão. O boletim de notícias, a Seikatos TV News, já está no ar. Com a pandemia do coronavírus, o Japão fechou a fronteira com mais de 80 países, entre eles o Brasil. Por conta disso, uma das principais portas de entrada no Japão, o aeroporto de Chubo, em Tokunami, registrou o menor número de passageiros entre embarques e desembarques. O aeroporto internacional de Chubo, localizado na província de Aite, é um dos principais do Japão. Segundo a administração do local, o número de passageiros em abril diminuiu 94% em relação ao mesmo mês do ano passado. É o menor recorde mensal desde sua inauguração em 2005. Desde o dia 1º de abril, o aeroporto não recebe nenhum voo internacional. O Japão proibiu a entrada de estrangeiros de mais de 80 países. E os voos domésticos foram suspensos ou reduzidos em 87%. A medida resultou também na diminuição de turistas no Japão. Uma queda de 99% em abril, comparado com o mesmo período do ano passado. Com o estado de emergência decretado no mês passado em todo o país, vários pontos turísticos do Japão foram interditados. Com a suspensão da medida em algumas províncias, esses locais estão sendo reabertos. O Castelo de Guifo abriu as suas portas depois de um mês e meio fechado com medidas de segurança contra o coronavírus. O Castelo de Guifo, um dos pontos turísticos da região, foi reaberto para visitação no último dia 22. O local havia sido fechado quando o país entrou em estado de emergência. Algumas medidas foram adotadas para que os visitantes possam entrar na parte interna do castelo. É obrigatório o preenchimento de um cartão com nome e informações de contato, além dos nomes dos acompanhantes. A utilização do álcool é indispensável. Já dentro do castelo, marcas de pegadas foram colocadas, indicando onde cada visitante deve ficar, respeitando a distância mínima entre as pessoas. Um zoológico de Shizuoka encontrou uma maneira divertida para se adaptar ao distanciamento social. Quem visita o restaurante do parque tem companhia de bichos de pelúcias em tamanhos gigantes. O zoológico Isocactus em Shizuoka retomou as atividades no dia 16 de maio, respeitando o distanciamento social como parte de prevenção do coronavírus. No restaurante do parque, uma ação faz essa medida ficar mais descontraída. Para manter a distância, foram colocados animais de pelúcias entre os assentos. Segundo o diretor do parque, Tomoaki Nakamura, os bichos de pelúcias são de tamanho extra grande, para dar mais realidade da companhia, como se fosse um convidado. Essa ação já foi adotada em outros estabelecimentos do Japão, como exemplo de maneiras de aproveitar o distanciamento social. Você também pode nos acompanhar nas redes sociais e participar do nosso programa com críticas e sugestões. Nós estamos no Facebook e no Instagram como Seikatsu Magazine Japão. Quer mais notícias do Japão, do Brasil e do mundo? Acompanhe o nosso portal seikatsumagazine.com. Nos encontramos numa próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus